Olá e bem-vindos a todos. Um aeroporto que compartilha sua pista com uma ferrovia, um túnel multimilionário que se desmorona sozinho e colapsa em si mesmo, ou um poste no meio da estrada. Aqui estão os 10 maiores erros de engenharia de todos os tempos. O Big Jig é uma rede de túneis construído na cidade de Boston, cujo objetivo era facilitar o fluxo de tráfego e reduzir o congestionamento. Como todas as grandes cidades, Boston sofreu com os engarrafamentos de trânsito que literalmente paralisaram o centro da cidade, às vezes por horas de cada vez. Os habitantes de Boston, portanto, acolheram com grande alívio este mega projeto de construção que se destinava a aliviar o congestionamento em sua cidade. Mas eles logo ficaram desapontados à medida que a construção da grande escavação se arrastava, a tal ponto que se acreditava que os túneis nunca seriam concluídos. De fato, devido à gestão catastrófica deste enorme projeto, o trabalho iniciado em 1991 só foi concluído em 2007, ou seja, 16 anos depois. O enorme custo do projeto é espantoso. A construção do Big Jig terá engolido mais de 14 bilhões de dólares. E isso não é tudo. Apesar de todas essas obras e dos custos astronômicos, o Big Jig tem sido um verdadeiro fiasco no planejamento urbano. E, mais grave ainda, um perigo real para os motoristas. Em 10 de julho de 2006, enquanto um carro passava pelo túnel, lajes pesadas de concreto se soltaram do teto e esmagaram uma mulher de 39 anos até a morte. Este trágico acidente levou ao fechamento desta sessão por um ano inteiro, causando um incômodo intolerável aos motoristas. Ser um engenheiro de pontes e pavimentação não é algo que se possa improvisar. Você teria que estudar muito para pegar o diploma de engenharia. E é certo que, se você fosse um preguiçoso, suas chances de se tornar um grande gênio são muito reduzidas. E mesmo que você consiga obter seu mestrado através de trapaças, a realidade sempre vai te alcançar. Dê uma olhada no design estranho e incomum dessas colunas em forma de V, e, acima de tudo, no local onde elas se encontram. Mesmo que você não tenha noção de arquitetura, seu cérebro e sua razão já dizem que algo está errado, não é? Essas colunas, plantadas no meio deste pequeno passadiço, como sentinelas gigantes, bloqueiam toda a passagem, deixando apenas uma pequena abertura para passar para o outro lado. Não precisa dizer que o arquiteto que fez o plano desse jardim merece um chapéu de burro. Sempre nos dizem que o ciclismo é saudável para o nosso corpo. Queimar toneladas de calorias e prevenir o colesterol ruim é muito bom e faz parte dos benefícios do ciclismo. E é preciso ter cuidado ao pedalar, porque nunca se sabe realmente como são as condições da estrada. Veja esta imagem surreal que nos mostra uma velha pista de ciclismo, ou pelo menos o que resta dela. Esta pista, provavelmente maltratada pelos ciclistas por muito tempo, foi desenhada por um engenheiro urbano com ideias estreitas e uma mente estreita. De que outra forma explicar a estreiteza e a exigência desta linha, onde o ciclista pode cair no canal ao menor erro? Imagine que você está dirigindo seu carro silenciosamente na estrada, enquanto ouve uma música. Você dirige com as janelas abertas e respeita os limites de velocidade, porque não é um daqueles que confundem velozes e furiosos com vida real. Mas de repente, diante dos seus olhos, você vê um objeto bem na sua frente, bem estranho. Você esfrega os olhos, mas a visão não some. Então, você não está delirando. Mas o que você vê do seu parabrisas o assusta ao máximo, porque no meio da estrada, um verdadeiro e enorme poste elétrico sobe na sua frente. A história do mundo moderno ainda tem alguns mistérios insondáveis, e a razão da presença deste poste de luz em seu trecho de estrada é certamente um deles. Você nunca saberá quem implantou aquele poste, ou por que motivo. Então você faz a coisa mais simples e lógica que pode fazer, dirige ao redor do estranho obstáculo e continue em seu caminho, somente em outro lugar e sua cabeça cheia de perguntas que ficarão para sempre sem respostas. Ninguém pode imaginar viver em um apartamento alto sem varanda adequada, porque em um prédio alto, pode se sentir asfixiado pelos milhões de metros cúbicos de concreto armado que voam por cima. E ter uma abertura para o mundo exterior nos permite evitar essa sensação desagradável. Ainda nos lembramos que durante a primeira contenção mundial da Covid, foram as varandas que permitiram que as pessoas se reunissem para as noites inesquecíveis. Do ponto de vista arquitetônico, as varandas nada mais são do que plataformas emergentes da parede de um edifício e sua construção não requer longos e tediosos cálculos. Um plano simples no AutoCAD. No entanto, nesta imagem surreal, você pode ver algumas varandas especiais. Uma coisa é certa, esse não é o tipo de varanda romântica que você estava esperando para o seu futuro apartamento. Só podemos felicitar os engenheiros e arquitetos que trabalham para facilitar a vida diária. Através de suas diversas obras urbanas, eles facilitam a vida dos deficientes físicos e visuais. Mas também se diz que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções e às vezes acontece que uma solução que pretendia ajudá-lo e simplificar sua vida só o machuca. Veja esta obra-prima de estupidez arquitetônica. Ou como um arquiteto conseguiu criar um slide gigante de cadeira de rodas. Esta estrada da morte pintada de azul parece mais um salto de esquilo que uma passarela para deficientes. Com seu declive íngreme e piso muito escorregadio, só podemos imaginar em que estado lamentável você poderia se encontrar se alguma vez o usasse. O não cumprimento das regras de trânsito, especialmente dos semáforos, ainda é a causa número um de acidentes rodoviários até hoje. De fato, se todos os motoristas do mundo decidissem respeitar essas regras, os acidentes graves reduziriam em 90%. Mas felizmente, ainda há muitos motoristas sensatos que dirigem com cuidado e respeitam as regras da estrada. Você nunca os verá cometerem infrações de trânsito, ou passar um sinal vermelho. Afinal, quando é visível, é claro. Porque como vamos parar em um semáforo se ele está escondido por um enorme obstáculo? Olha a localização deste semáforo, escondido atrás de uma ponte. Nenhum motorista vai poder vê-lo. E foi projetado por um engenheiro que provavelmente não tinha cabeça para isso. Agora você pode entender por que alguns lugares têm mais acidentes do que outros. Don Quixote costumava combater moinhos de vento, porque os via como gigantes ferozes e sanguinários, enviados à Terra por feiticeiros malignos. Mas hoje, aqueles que lutam contra moinhos de vento fazem por uma razão diferente. De fato, os detratores dessas enormes torres com hélices e turbinas reclamam das inúmeras desvantagens dessas instalações, tal como o ruído insuportável que gera, bem como a complexidade e o custo. Além disso, uma turbina eórica, que pode ter mais de 150 metros de altura com suas lâminas, certamente não passa despercebida no meio de um campo. E a poluição visual desses mastros de aço altera a beleza natural dos panoramas do nosso campo. Mas isso não é tudo. Porque há outra grande desvantagem que os fabricantes e outros industriais de turbinas eóricas gostariam que você nunca soubesse. Porque, pela própria natureza da sua estrutura arquitetônica, as turbinas eóricas estão sujeitas a cargas cíclicas permanentes. Isso significa que mesmo fendas muito pequenas no mastro de apoio podem se desenvolver e levar à queda da turbina. Este tipo de acidente não é tão raro. O evento da Vila Alemã de Kyrtof é um bom lembrente. A torre de uma turbina eólica de 11 anos quebrou a uma altura de 25 metros, lançando o resto do mastro e as pás a mais de 50 metros abaixo. Infelizmente, o colapso dessa turbina não causou nenhuma baixa, mas o pedágio poderia ter sido bastante alto, pois a área é o lar de uma estrada muito popular. Este é o aeroporto mais estranho que você talvez já tenha visto. Sua peculiaridade não está em sua arquitetura ou no número de aviões que pousam lá, mas numa coisa específica. O aeródromo de Diasborne, na Nova Zelândia. Compartilhe sua pista com uma via férrea. Portanto, não é raro ver um trem passar ao longo da pista, enquanto seu avião está prestes a decolar ou pousar. A torre de controle do aeroporto, então, tem que lidar com os maquinistas das locomotivas para coordenar todo o tráfego na pista, o que não é uma tarefa fácil, como você pode imaginar. Mas, apesar de ser os 150 mil passageiros por ano, o aeródromo de Diasborne não teve um único incidente digno de nota, tornando-o um dos aeroportos mais loucos do mundo. O túnel de Hallandsas é um túnel na Suécia, aberto ao público no dia 8 de dezembro de 2015. A estrutura consiste em dois tubos de cerca de 8.700 metros de comprimento e permite que o percurso da linha ferroviária de Vastkurskbanen, que liga a cidade de Malmo a Gothenburg, seja encurtado. A construção desta imponente obra de arte começou em 1992, mas devido a dificuldades técnicas, devido à natureza da rocha e a infiltração da água, haviam alongado a duração do projeto. Os engenheiros do projeto foram forçados a experimentar métodos e técnicas diferentes para terminar, mas não tinham a ideia de que, ao fazer isso, iriam causar um verdadeiro desastre ecológico e sanitário. De fato, em 1997, um produto utilizado no local para reforçar a impermeabilização acabou atingindo o lençol freático por infiltração no solo. Isso causou contaminação da fauna e flora e afetou a saúde de mais de 20 trabalhadores. O túnel de Hallandsas está agora operacional e certamente em curto tempo de viagem, mas a conta ecológica acabou sendo muito cara. E isso é tudo. O que você achou desses 10 erros monumentais cometidos por engenheiros? Qual deles te chocou mais? Conte pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.